Estamos no 4º Batalhão de Polícia Militar para falar do registro desta tentativa de homicídio. Vou conversar com o capitão Nilo, porta-voz do 4º Batalhão. Capitão, o caso teria acontecido no bairro Nova Brasília. Sim, justamente foi na noite de domingo, por hora das 19h, quando a central de comunicação do 4º Batalhão passou a receber várias ligações através do 190 informando que houve um indivíduo que foi avançado por armas de fogo. O fato se deu na Rua Maria Colares, esquina com a Avenida Padre Vitória Galeani. Chegando no local, as equipes policiais se depararam com o nacional, o senhor Remerson Pinheiro, de 23 anos de idade. Ele havia sido alvejado, ele informou que ele estava andando de bicicleta, quando duas pessoas chegaram andando numa motocicleta, se aproximaram do Remerson e passaram a efetuar disparos de armas de fogo. O mesmo falou, informou que não sabe informar o motivo pelo qual ele foi alvejado. O certo é que ele foi levado até o hospital por populares. Lá no hospital foi verificado que ele não corria risco de morte, porque um dos disparos efetuados pelos infratores acabou atingindo de raspão o pescoço da vítima. Capitão, quando acontece algo assim, de imediato também, logo a polícia verifica no banco de dados a respeito da vítima. Se já teve algum tipo de passagem, alguma coisa do tipo. Foi verificado em relação a ele? Sim, nós tivemos o cuidado até para verificar se havia alguma mudada de prisão em aberto contra a vítima. E lá consta que ele responde criminalmente por um estupro de vulnerável, principalmente esse crime que há na ficha criminal dele. O caso vai ser investigado, obviamente, pela polícia civil. Agora são características de algum tipo de acerto de conta. Pode ter sido um engano, digamos, ou pode ter sido um acerto de contas. Sim, justamente. Cabe agora à polícia civil fazer a investigação. Obviamente que quem tiver uma informação complementar pode estar ligando para o 190, que é o telefone da central do 4º Batalhão, ou então para o 3313-0253, que é o telefone do radiooperador policial que passa a ocorrência para as viaturas e passar a informação complementar. Caso não queira manter contato com a Polícia Militar, pode se deslocar diretamente ao CIOF de Santana e ir lá passar a informação referente a esse caso. Não só esse caso, quanto qualquer outro caso de crime. Ouventura a população que observa algum tipo de movimentação estranha, seja, por exemplo, comércio de drogas, ou mesmo sabe, tem alguma informação que pode contribuir para evitar algum crime, é só entrar em contato e contar com a Polícia Militar do município de Santana. Sim, justamente. Além do 190 e do telefone do radiooperador que eu informei, existe um outro número que lhe é voltado para as denúncias referentes a esse tipo de crime, em que exige um levantamento maior por parte dos policiais militares. Entre em contato com o 190, a central vai estar repassando esse número de telefone e lá vocês serão orientados como um proceder. Vale ressaltar que em todos esses números de telefone, de linhas telefônicas, o sigilo da fonte é garantido. As pessoas não saberão quem vai estar ligando para a polícia. Muito obrigado, capitão. São essas as informações. Eu volto com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.